Tinha cá pra mim, que agora sim eu vivia, enfim, o grande amor Mentira, me atirei assim, de trampolim, fui até o fim Um amador ao amor, passava o verão, a água e pão, dava o meu quinhão Pro grande amor, mentira, eu botava a mão no fogo Então, o meu coração, defiador Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada, quando aparece uma flor E dou risada do grande amor Mentira, fui muito fiel, comprei anel, botei no papel O grande amor, mentira, eu reservei hotel Sarapatel, luar de mel em Salvador Fui rezar na Sé, pra São José, que eu levava a fé O grande amor, tudo mentira Fiz promessa até pra Oxumaré De subir a pé do Redentor Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, exijo respeito Não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada, quando aparece uma flor E dou risada do grande amor Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada, quando aparece uma flor E dou risada do grande amor Me irá E dou risada do grande amor Eu vou começar de... A 게ia small